Amigos, Tássio Fernandes de Lima, esse sou eu. Vamos para mais um Toque Como e dessa vez temos outro João, Josi Maias. Gente, no último vídeo do Toque Como, tivemos o... Errei! John Frutjante, menino bom. Nele eu contei um pouco da história do Frutjante e apresentei a trajetória musical dele. Mas ó, no caso do John Mai, a gente já tem um vídeo aqui do Cifra Club em que o Caíco fez um vídeo muito especial falando sobre o John, a história do cara e apresentou todos os álbuns dele. Se você ainda não conhece ou não curte muito o João Índio, assiste o vídeo do Caíco aí pra você conhecer e eu te garanto que você vai passar a escutar melhor o trabalho do cara, hein? Hoje eu vou dar algumas dicas em relação à linguagem musical dele. Fala sobre as referências musicais, analisando a técnica do cara, elementos, como acordes, né, escalas e etc. Vou dar alguns exemplos usando trechos de músicas. Nós vamos falar sobre equipamento e também os timbres pra chegar próximo ao som dele, né? Eu estou usando aqui uma Tadima Strato e pedais da Furman. O afinador tá aqui, paletinho, black eyes. Tá na mão. O John é um cara que sabe fazer uma coisa que é muito especial. Ter a linguagem e fluência de muitos estilos e gêneros musicais a serviço da sua música e agradar aos respectivos ouvintes. Além de alcançar uma grande massa que não possui um gosto ou inclinação musical específica, abraçando o pop. Por exemplo, um guitarrista ou ouvinte de blues fatalmente vai se apaixonar pelo John Tocano. Ele tem essas linguagens musicais à sua disposição. E isso é fruto de estudo, será? Sim! Uma das principais lições que você e eu podemos tomar de qualquer músico que a gente admira é o seguinte. O cara é um ouvinte também, antes de qualquer outra coisa. Ou seja, gente, o cara escuta música. Aí depois ele escuta música. E depois ele vem lá e escuta música. Quando você pensa que não... Música! A forma mais legal e eficiente de aprender algo que seja musical é desenvolver uma linguagem e ir escutando bastante. Dentro da guitarra dele, a gente encontra o blues. O blues e o blues rock está presente demais nas realidades de um instrumentista, ainda mais de um guitarrista, né? Eu vou deixar aqui algumas influências do John. Eric Clapton, Steve Ray Vorhan, Elba Ramalho... Não, brincadeira, isso aí não tem. Buddy Guy, Albert King, Jimi Hendrix. Guitaristas de blues jazz e jazz rock também, como Robin Forger, Scott Henderson. O John surgiu numa época em que a base do pop eram instrumentos reais, como bateria acústica, baixos, guitarras, violões e pianos. Ou seja, mesmo com essa proposta de soft rock e pop, o cara conseguia imprimir suas influências dentro desse universo. Mas uma coisa bem interessante e legal pra mim foi descobrir que ele curte band folds pra caramba. Guster, elves... Caras com uma sonoridade meio alternativa, grunge e até um pouco punk. Legal, né? Vamos falar sobre a técnica do John? O cara novo já tinha uma técnica de um guitarrista de blues experiente, tanto pra tocar quanto pra timbrar seu instrumento. A técnica vai te ajudar a tirar sons que você precisa. Por isso, é a primeira coisa que você precisa prestar atenção e priorizar no estudo básico, né? Mas técnica não, o negócio é feeling. Não. Calma. E aí, sentiu meu feeling, cara? Você sentiu aí, cara? Não muito, né? Porque suou mal pra caramba, né? Não se deixe enganar. É desse jeito que a gente começa e tá tranquilaço. É assim mesmo. Eu vou usar a técnica da barrigueta a fim de não deixar nenhuma sobrinha dos dedos encostar nas cordas. A segunda técnica é o vãozinho da misera, que é a misinha, no caso, né? Pra não deixar a palma da mão travar a misinha. E ao mesmo tempo, eu vou usar a técnica de abafamento na misona, evitando que ela soe pra eu tocar as cordas ao mesmo tempo. Por último, eu vou posicionar os dedos mais no meio ou no final da casa. E o som vai sair com maior definição, tirando um pouco daquele tracejamento chato e dando mais sustém pras notas. Poxa, falando assim, parece ser mais difícil do que simplesmente pegar um instrumento e ir compreendendo como tirar um bom som. Então, resumindo, tudo tem técnica. Esse negócio de separar a técnica do feeling não me parece legal. Com esse pensamento, a gente compreende que precisamos ter fortalecimento dos dedos, coordenação, precisão, velocidade, coisas que a gente consegue praticando e afiando a nossa técnica. Bom, voltando aqui, eu vou deixar as principais técnicas que o John usa. E pra isso, eu vou usar um solo bem legal pra dar de exemplo, que é o Debelief. Nesse solo, nós vamos ter paletada alternada, ligados, downpicking, double stops, paletada híbrida, bends, slides e vibratos também. E aí, conseguiu acompanhar as técnicas que eu usei? Massa, né? Agora, vamos falar do que a gente encontra na música do John. Nós vamos falar dos elementos e teoria básica pra gente conseguir compreender melhor como o John toca melódica e harmonicamente. Como praticamente tudo que a gente escuta, a base pro som do John é o sistema tonal. Por isso, apesar de muita coisa soar de forma mais sofisticada, a música do John é mais fácil de digerir em termos de estrutura. Isso acontece porque a base é o sistema tonal. Agora eu vou tocar uma melodia presente na última música em que eu toquei, beleza? Olha só. O que a gente percebe é que tantos acordes, ou seja, harmonia, quanto solos, linhas vocais, riffs e tudo mais, seguem um tom específico. A gente usa muito mais notas presentes no tom do que fora dele. Tudo que eu toquei tá aqui, olha, no tom de Dó maior. Ou seja, nós vamos utilizar as notas presentes dentro desse tom. E por isso, a gente tem a sequência de notas que compõem a escala de Dó. Você já conhece, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si. Não é assim? Então, o que dá pra gente perceber é que essa base teórica é muito poderosa, porque a maioria das coisas que a gente escuta segue muito desse funcionamento tonal. Gente, aqui no Cifra Club, a gente tem aulas teóricas muito preciosas e muito legais, que englobam esses assuntos e muito mais coisas. Temos aqui uma playlist super especial com todas essas aulas. Não deixe de conferir, gente. Conferir não, estudar mesmo, cara. Você vai sair dessas aulas muito diferentes de quando começou a assistir, eu tenho certeza. Agora, pra você que quer se aprofundar mais, temos o Cifra Club Academy, com um sistema de aprendizado ainda mais moderno e eficiente. Bora? Agora, nós vamos estudar os elementos que o John usa, ok? Lembra dos acordes? Então, nós vamos falar deles novamente. E aqui vai ser massa demais. Vamos usar formos de acordes que conhecemos pra montar os demais acordes e fragmentos de acordes. Nós vamos usar o sistema Caged. Eu não vou explicar de novo agora, mas eu já expliquei já de um jeito bem legal também no vídeo do sistema do Caged, né? Eu vou tocar aqui a progressão da música Back to You usando aqui as formos do Caged. Eu vou juntar agora todas essas formas. Então, eu vou selecionar alguns acordes que eu vou usar. Olha só. Vou começar aqui com a forma de Dó e vou mudando usando o Caged da forma que eu quiser fazer. Vamos lá. É isso aí. O negócio é saber montar as formas pra usar elas, assim, da forma que a gente achar melhor. Tanto como um acorde mesmo, completo, quanto apenas pequenos fragmentos. Falamos sobre os acordes, as bases e as harmonias, né? Continuando, eu vou falar dos elementos, mas vou falar sobre melodias, frases, leeks, etc. Vamos formar uma penta comigo? Ou seja, vamos formar uma pentatônica, tá, gente? Uma forma pentatônica. A gente fala penta, pentatônica, tá bom? A escala pentatônica possui cinco notas. Dó, ré, mi, sol e lá. Nós vamos formar um shape, né? Uma forminha de escala com essas cinco notas. Começando pela nota misona, ou seja, corda solta, né? Nós vamos tocar duas notas por corda. Diferente de uma escala maior natural, que geralmente a gente toca três. Pô, vamos lá. Eu vou montar aqui, então, essa primeira forminha. Na verdade, eu vou trabalhar essas duas cordas apenas. E o resto, quem vai montar vai ser você. Você vai dar um pause aí, cara. E vai montar essa forminha comigo. Vamos lá. Eu começo aqui em mi. Logo depois de mi, eu tenho fá. Mas na escala pentatônica, não entra o fá. Então, eu vou pular ele e procurar o sol. Vai estar aqui na terceira casa. Mi, sol. Beleza. Depois, na próxima corda, eu preciso avançar aqui de forma sequencial. Depois do sol, tem que vir um lá. E realmente, essa corda chama lá. Então, ela solta também. Então, ficou mi, sol, lá e dó. Já coloquei as duas notas. Porque o si também não está na pentatônica, lembra? Depois do dó, vem o ré e por aí vai. Dá um pause no vídeo. Escreve aí no papel, em algum lugar que você puder escrever. No computador mesmo. Ou no celular, do jeito que você quiser. E faça, por favor, essa forminha inteira. Depois, a gente vai conferir se está certinho. Dá um pause aí. Agora, vamos lá. Pensando que você já fez essa forma aí em casa. E depois, eu vou fazer de forma descendente. Vou voltar. Então, o legal é que você pode repetir nesse processo e ganhando fluidez aqui nessa forma, né? Se familiarizando com cada corda. Uma dica legal é você ir adicionando as cordas aos poucos. Tocou várias vezes aqui a mizona e a lá, depois adiciona mais uma. E por aí vai. Assim, você vai conseguir memorizar de um jeito bem legal. E a gente vai fazer isso avançando para as próximas casas, ou seja, as próximas notas. Vou começar agora a partir, por exemplo, de Sol. E vou fazer o mesmo processo. Depois de Sol vem Lá. Depois de Lá vem Dó. Depois de Dó vem Ré. Depois de Ré vem Mi. E por aí vai. Assim, eu monto a forma inteirinha. Agora que nós temos essas formas pentatônicas, essa base vai servir para a gente ter algumas escalas diferentes, adicionando algumas notas que não são naturais dentro desse tom. Por exemplo, eu vou ter a Blue Note, que é uma nota especial. Uma nota que vai dar aquela intenção blues que a gente escuta. Olha só. É um Ré sustenido, que não está dentro da escala. Ok? Para a gente descobrir uma Blue Note, é só você pegar a tônica, que é Dó, e aumentar um tom e meio. Vai dar um Ré sustenido. A mesma coisa eu posso fazer se o tom for menor. Eu vou ter um Lá menor, então eu vou pegar o Lá e vou subir até o Ré sustenido, que vão dar três tons. Então, toda vez que você quiser descobrir uma Blue Note em um tom menor, é só pegar a tônica e aumentar três tons. A gente vai ter um Ré sustenido. Beleza? Então, vamos adicionar essa nota na escala. Saca só. Percebeu a sonoridade como fica bem mais bluesera? Legal, né? Então, o resultado é uma sonoridade bem mais atrativa e sofisticada. Agora, vamos usar tudo o que a gente conversou para tocar trechos das músicas, como riffs, frases, acordes, etc., usados por ele. Uma coisa muito legal do Joãozinho são os acordes do cara. Sim, nós temos uma estrutura inicial bastante simples, porém, lembra que eu falei que ia ficar um pouquinho mais susticado, hein? Uma das coisas legais é despejar elementos e linguagens musicais dentro da sua forma de tocar, compor e etc. Uma coisa que a gente tem é o conceito de groove bem marcante no blues e também, principalmente, no jazz, funk e sol. Ou seja, black music, gente. Vamos analisar essa intro aqui para a gente sacar essa guitarra que é sensacional. Saca só. O groove vai ficar assim. Então, essa forma de fazer groove aqui, olha só, com a base junto, a base rítmica, nós vamos pensar aqui percussivamente inicialmente. Olha só. Porque olha só para você ver como é que é tão bacana essa parte. Tem a parte da harmonia, o baixo dos acordes, fazendo aqui. A gente tem a percussividade também aqui, gerando uma sonoridade mais gruvada, mais fincada, que é bem legal. E também tem essa ideia dos riffs aqui. Por isso que é tão legal e soa tão bacana. Porque, às vezes, não é uma coisa tão difícil, mas que tem muito bom gosto e que acaba completando muito o som. É uma coisa tão difícil, mas que é tão difícil, mas que é tão difícil. Tipo, essa aqui é uma das maiores contribuições do John para a guitarra blues nos anos 2000, para frente ali, que é o Double Stops. Menino, menina, não se engane. Não estou falando que ele criou o Double Stops, não. Isso já vem muito antes do John nascer. Mas esse cara foi um forte difusor dessa técnica, que é usada demais para um outro cara que também vamos fazer vídeo do Toque Coma aqui também. Estou falando desse brazuca aí, olha. É, amigos, o Matheus foi fortemente influenciado pelo John. É só escutar o cara tocar. O John usa por todo o braço. E nós vamos destacar três usos do Double Stops para a gente conhecer. Vamos lá? Bom, no caso de Dó, primeiro nós vamos começar com as terças. As terças ascendentes. A gente pode ter uma terça maior ou uma terça menor. Beleza, eu vou ter uma terça maior aqui e uma terça menor aqui. Na corda Sol, eu tenho a tônica aqui e a terça vai ficar na mesma casa. A terça maior aqui, a terça menor aqui. Já já vou explicar por que esse desenho é diferente do de todos os outros. Na corda Ré, já volta a ser aquele mesmo desenho, olha só. Terça maior e tônica e terça menor. A mesma coisa na corda Lá. E na Misona também. A diferença aqui de todos em relação à corda Sol e à corda Si é por causa da afinação. A gente afina assim, né? Na quinta casa. Mas no caso da corda Sol para a corda Si, é na quarta. A gente acaba voltando uma casa e por isso a gente tem que compensar a casa que a gente perdeu. Bacana? Beleza, agora nós vamos pensar uma terça atrás da tônica. Ou seja, uma terça descendente à tônica. No caso aqui de Dó, vai ser o Lá aqui. Sendo uma sexta maior e uma sexta menor abaixo. Sendo uma sexta menor abaixo. Legal. Próxima corda, a mesma coisa. Aqui nesse caso a gente vai ter uma diferença. Já não fica mais na mesma casa. E aqui em cima a mesma coisa. Legal, então a gente viu uma terça para frente e uma terça para trás. Agora a gente vai ver uma quinta. A quinta também harmoniza bem, porque ela também faz parte de uma tríade. E também ela é uma sobreposição de terça, né? Ela é a terça da quinta. Eu tenho agora aqui a minha tônica. E a minha quinta vai ser o mais grave dessa vez. Bacana? Pode ser feito aqui ou aqui. Nesse caso eu fiz uma quinta, sendo o baixo do acorde. Beleza. Esse aqui é um assunto bem extenso. Então eu vou deixar aqui um exercício simples para a gente treinar. E começar a usar aqui os double stops. Nós vamos tocar a escala sequencialmente, de forma horizontal. Ou seja, a gente vai adicionando os intervalos em que eu mencionei aqui. Ok? Bom, primeiro a gente vai fazer as terças aqui agora, o exercício. Vamos lá. Lembrando que a gente está fazendo na corda sol e na corda si. Eu vou ter a tônica em cima e a terça embaixo. Como eu estou na escala de sol, de dó, eu já começo com a nota sol aqui, solta. E a terça vai estar logo na corda de baixo, no si. Que é a terça do sol. Vamos ver. Sol, lá, si. Dentro da escala de dó é o si, então eu vou tocar o sol e o si. Depois a próxima vai ser um lá e um dó. Lá e a terça dele, que é um dó. Beleza? E por aí vai. Nós vamos completando aqui no braço. Legal. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora pensando na sexta. Lembrando que a sexta fica, se eu estou na corda sol, a sexta vai ficar na corda mizinha. Vamos ver. Eu tenho um sol. E se eu contar a sexta para frente ou descer uma terça? Como assim descer uma terça, tá? Eu estou em sol. Sol, eu desço uma. Fá, eu desço outra. Mi. Então a sexta de sol é mi. Então eu vou tocar na mizinha junto com a sol. E a ideia é a mesma. Eu vou procurar depois a próxima nota, que é um lá. Eu vou descobrir qual é a sexta dele, que vai ser um fá. E vou tocar também. Então olha só. Cara, uma coisa que o John faz lindamente é compor e improvisar. As duas coisas são diferentes, mas elas têm algumas coisas em comum. Primeiramente, envolve o mesmo princípio, que é criar. Seja uma música, variar um ritmo, ou até mesmo experimentar uma variação numa frase de um solo. O John Inca usa tudo isso que a gente viu aqui para fazer isso. Compor, criar, improvisar. Por último, nós vamos falar dos timbres do John, beleza? O som dele é maravilhoso. Tanto para timbres limpos, sujos, com modulações e filtros, ambiências. Ele tem amplificadores mágicos e guitarras incríveis. Além de todas as parafernárias de estúdio para entregar o que a gente escuta nos álbuns e também ao vivo. Mas muito possivelmente, ele pode pegar a sua guitarra no seu amplificador, tocar e ainda soar como ele mesmo e timbrar lindamente. Uma coisa muito importante é o conhecimento que você tem sobre o equipamento e tirar o melhor dele é a primeira coisa que precisamos fazer para ir ganhando experiência e conseguindo tirar sons bonitos. O que o John utiliza? Como um bom guitarrista de blues, o John se garante só com a guitarra direto no amp. E isso é muito legal. Caso você não tenha um amp com uma sonoridade legal sozinho, não se preocupe. Nós temos pedais e pedaleiras e pluguinhos de computador que simulam amplificadores e te entregam diversos efeitos de qualidade. Então eu vou tocar aqui com três timbres limpos, ok? O timbre da guitarra seca, sem nada. Um timbre com compressão, onde a gente consegue uma mordida nas notas e traz mais para a frente e as notas ficam mais niveladas entre si. Um timbre usando coros, phaser ou univibe, onde a gente consegue sons ainda mais interessantes para passagens nas músicas. Saca só. E por último, ambiências também, para ter mais profundidade e cortar um pouco daquele som seco. Agora eu vou para timbres mais sujos. Eu vou usar aqui um drive de primeiro estágio, como se o amp estivesse ali levemente saturado, que dá um gasto para extrato. Saca só. Agora eu vou dar mais uma carne para a minha guitarra, usando este pedal aqui, o Mint of Tones. Vou usar ele aqui como booster. Saca só. Eu vou somar os dois pedais para ter um som ainda mais saturado e com maior sustento. Vamos lá. Vou adicionar ambiência, um delay, para a gente conseguir uma profundidade bacana. Serve tanto para as bases quanto para o solo, ok? Procure controlar a saturação e o nível da distorção com o controle de volume da guitarra. Assim, você vai ter sempre muitas sonoridades bem no toque das mãos. Toque com todas as opções de seleção de captadores da sua guitarra, para você compreender o que vai ficar legal ali, o que você vai tocar, e até para sacar também, né? Numa simples audição, o que aquele guitarrista usou ali que você está escutando para tocar. Isso é muito legal. Gente, é isso aí. O John Mayer é isso tudo que eu falei aqui. Tem muito mais. É muito legal você escutar os álbuns do John Mayer. Conhecer o trabalho dele de fato, né? Esse negócio de escutar a mais conhecida, escutar uma playlist, é legal. Mas é bem mais legal quando você escuta o álbum e realmente conhece as diferentes faces de um músico. e o John Mayer tem muita coisa legal, gente. É isso aí, amigos. Por hoje foi isso tudo. O que vocês viram aí. Não deixa de dar o seu like, deixar seu comentário, sugerir novos guitarristas e bandas para a gente fazer outros toques como. Beleza? Se inscreva no canal, aperta o sininho aí, vem de mansinho, vem gostosinho, e até mais. Não deixa de dar o seu like. Não deixa de dar o seu like.